Eu quero apresentar para vocês a Banda Chambra Grande, que nós vamos ter brega até mais tarde, Jorge Lã e Banda Chambra Grande! A Banda Chambra Grande, que nós vamos ter brega até mais tarde, Jorge Lã e Banda Chambra Grande, que nós vamos ter brega até mais tarde, Jorge Lã e Banda Chambra Grande! A Banda Chambra Grande! A Banda Chambra Grande, que nós vamos ter brega até mais tarde, Jorge Lã e Banda Chambra Grande! A Banda Chambra Grande! A Banda Chambra Grande! A Banda Chambra Grande, que nós vamos ter brega até mais tarde, Jorge Lã e Banda Chambra Grande! A Banda Chambra Grande! A Banda Chambra Grande, que nós vamos ter brega até mais tarde, Jorge Lã e Banda Chambra Grande! A Banda Chambra Grande! A Banda Chambra Grande, que nós vamos ter brega até mais tarde, Jorge Lã e Banda Chambra Grande! A Banda Chambra Grande, que nós vamos ter brega até mais tarde, Jorge Lã e Banda Chambra Grande! A Banda Chambra Grande, que nós vamos ter brega até mais tarde, Jorge Lã e Banda Chambra Grande! A Banda Chambra Grande! Mas tem que tocar na cabeça de ti Você foi quem? Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de perder a solidão Se eu puder, eu parei a minha vida Pra levar seu coração Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de perder a solidão Se eu puder, eu parei a minha vida Pra levar seu coração E vamos dançar Assim Todo mundo é meu caminho Se ainda não se perde Escondido em um áudio E morro de água por ela Eu fiz todos juntos Amém, 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 amém Separado e voltando A gente segue andando A água do vento Eu sou da velha amizade E sempre querendo se amar Sempre morre embora Eu saio lá fora Ela chama pra trás Amém O brilhante A gente que tá quase que eles É óbvio E os versões Mas tem sorvimento Não E o casal desse ano A água do que o na cama Não importa eu vou mudar E esse frio de Deus Não tem-me querida Esse amor do coitinho Mas se volto pra ela Eu vou ser ela Também é vazio Vem cá cá, vambem Vem cá, vambem A cidade dos outros aves Estadunais Vambem, vambem Vambem, vambem Vambem, vambem Vambem, vambem A vida passa E eu, e eu sei Com o quê? A ver você A mão demais E nunca mais Apareceu aqui E não contou A vida A sua vida E eu A ver você E nunca mais Apareceu aqui E não contou A vida E eu, e eu E não cabe A ver você E eu vou cantar Com o apaixonado A vencer E o amigo mais Glória Forte abraço E Deus Abençoe a 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 electric Abençoe a Abençoe a Abençoe a Abençoe a Abençoe a E eu, e eu Que nunca mais apareceu a vida Que nunca mais apareceu a vida Que nunca mais apareceu a vida Olha, satisfação está aqui de ver vocês Nessa cidade maravilhosa, né? E o prefeito, nós vamos lá nos dar uma vez Isso aí, quer dizer? Vamos lá, muito obrigado Esse é a tecla do Brasil Vamos lá, vim, vim Vamos chegar, vamos lá, vim Se alguém me perguntar se dá por seu amor Diga de mim E o suco segue sim De grande cor Mas já morreu Morreu de uma vez O que você me fez Nunca mais vou poder perdoar Mas já morreu Morreu de uma vez O que você me fez Nunca mais vou poder perdoar Quero ver Quero ver a distância encarada Dessa vez Eu sempre na prata Vamos lá, vim Mas já morreu de uma vez Eu vou embora O que eu quero agora Também é ter paz Mas já morreu de uma vez Mas já morreu de uma vez O que eu quero agora O que eu quero agora O que eu quero agora Também é ter paz Talvez Oh, brega gostoso Esse entrega é do tudo D do brega da grande beijada Do nosso amizinho, né? O que eu quero mais? Tá aí, doutor, ui, a gente, vota vocês Se valer, não me esqueça quanto eu pertei Vamos cantar! Eu estou apaixonado por você Porque amante cordiosa, minha senhora É meu, é meu e seu Vamos cantar! Eu estou apaixonado por você Amante! Não quero ver você tão triste Você é linda, não há de nada Não há dinheiro de pé Eu não vou enxergar Não quero ver você tão triste Você é linda, não há até nada, não há também, eu te paguei, eu vou te julgar. Quando eu te surprei, nada vai te acontecer, amigo, amigo, se conhece você. Não quero ver você tão triste, você é linda, não há até nada, não há também, eu te paguei, eu te paguei, eu te paguei, eu te paguei, eu te paguei. Eu te paguei, eu te paguei, eu te paguei, eu te paguei. E essa galera bonita aqui de Campos Salles e cidadezinha que eu sei que tem muita gente boa, tá certo? Meu amigo Tomino José, que eu me presente, nós somos Jacarela Fech, muita gente boa. Vamos lá, Maestro, vamos? Chão negando? Beleza, vamos ver o que é que vem aí? É, seu bem mais, só, hein? Sim, 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 sim. Marpeita aqui de Campos Salles e de 2010. Vamos lá! Vamos lá! Earents Galenungs 2, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10 e 11 sávmi. Eu não me escuro, confesso a meu corpo Eu não quero, não quero, não quero, não chacou que me arrasta Com Deus me coberna, vou me querer assim Sem ele que me compõe, eu me peço de agora O amor de sua vida já se esvotou Sem ela ainda mais, o mundo apagar Já me esqueceria de me comentar Que está pra cima, o rei quase voltou Se eu comendo a biceo Se eu comendo a casa, sim Sem ela mais, o rei quaseENE O nome dela não quero te ouvir Não falo que esse nome Eu quero te ouvir Oh, por favor! Hoje eu pego por um falso amor Que me arrasta no fim Hoje eu vou te ouvir Eu vou te ouvir assim Mas eu não esqueço que a peça Hoje eu vou te ouvir Somente eu sei a dor Por a água que eu estou passando Eu vou te ouvir Descarregando Ninguém aparece pra chorar por mim Oh, por favor! Que aquele que me convenha Tivesse agora O amor de sua vida Eu vou te ouvir Eu vou te ouvir Eu vou te ouvir Eu vou te ouvir Valeu! 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 Valeu, gente! Que agradecer! Um bom prazer estar aqui De todos vocês, tá certo? É bom ver nosso amigo Que vai ser Loyola E o amigo Silvio Neves Esse cara aqui É nosso irmão, tá certo? É mais bonito que nós dois Eu ou ele? Eita! Mais boa! Silvio! Obrigado a você, meu amor Deus abençoe a vocês Obrigado! Obrigado! Eu vou te ouvir Eu vou te ouvir Eu vou te ouvir Eu vou te ouvir